Viaja não firma CTS kamikaze O crime O crime é triste É triste o crime, o crime é foda Só quem é, é, quem não é cai na porva O crime dita as regras, crime não é ficção Te recompensa e na sequência te toma com as tuas mãos É triste o crime, o crime é foda Só quem é, é, quem não é cai na porva O crime dita as regras, crime não é ficção Te recompensa e na sequência te toma com as tuas mãos É triste o crime, mas pra quem tá no crime não Muitos vão de alegre, pique ilusão Sem noção, sem ciência da responsa É foda só quem é, é, quem não é cai na porva O crime cobra de quem tá errado no bagulho O crime cobra de pela, saco boca de bascui No crime acerto de contas, é triste mesmo O crime é o crime, o creme é o creme do crime Sou parentesco, já passei pelo corrós Cela 14 era fria, tenso, onde eu não via a luz do dia Cascuda, boi, banho de sol, chega com 32 Assinei o porte e fiquei numa cela Já saltei sim, mas foi por falta de serviço Já trafiquei sim, porque emprego tava difícil É triste a vida criminal Nem sempre é igual a minha que pôs sem flores e funeral É triste o crime, o crime é foda Só quem é, é, quem não é cai na porva O crime dita as regras, crime não é ficção Te recompensa e na sequência te toma com as tuas mãos É triste o crime, o crime é foda Só quem é, é, quem não é cai na porva O crime dita as regras, crime não é ficção Te recompensa e na sequência te toma com as tuas mãos Humildade tem que ter, mas não me compare a Cristo Posso dar face pra bater, mas na sequência vem o tipo O cara que mamalizou, não se põe a mão Tenta a sorte pra tu ver que o humilde vira monstrão Saber respeitar é a meta em qualquer lugar Na cadeia é assim, peça licença antes de entrar Tem que saber chegar, cuidar do onde pisa Passarim que come pedra, sabe o cu que tem as tripas Na minha frente é a mesma fita, Ananias tu é foda Nas minhas costas fala mal, diz Ananias é um bosta O bosta é você, que já nasceu cagado Pra paciência estourar, a humildade vem de cromado Quer pagar pra ver, só testar a febre doido Tem que ser humilde, mas não pode ser bobo Humildade tem que ter, mas pra ajuda eu perco a linha Guardo a humildade em casa e deslovo o cu na cachoeirinha Humildade tem que ter, mas não me compare a Cristo Posso ser humilde e bobo não, é isso Cara que mamalizou, não se põe a mão Tenta sorte pra tu ver que o humilde vira amostrão Viaja não, firma CTS, kamikaze Tô na bagaça E bagaça é de costume, onde peixe é tubarão E na minha rede é cardum Na bagaceira Só não pode moiar, fica no barco meu peixe Se não sabe nada Tô na bagaça Vai bagaça é tudo porra Onde peixe almeja minhoca E morre pela bolsa Sapo mora na lagoa Os peixe azul no meu bolso Olha eu extravassando tudo de novo Hoje rola as bagaceira na carreta no peão Hoje rola as bagaceira no castelo dos ladrão Se a noite tá bagaça, para cá tu é o ponte Abre os porta-mala e as meninas vêm de bonde Tem quem tá na bagaceira de M9 fuzil Tem quem tá esbagaçando algum crânio no Brasil Tem quem tá na bagaceira já esbagaçado Tem bagaça de campana com um oitão cromático Taca meu copo Enquanto Judas não chega Banquete do inferno É tu cremado na fogueira Sem campar e sem mulher Sem verdinho em bebedeira E nós contando vitória no meio da bagaceira Por a bagaça Esbagaça é de costume, onde peixe é tubarão E na minha rede é cardum É bagaceira Só não pode moiar Fica no barco, meu peixe Se não sabe nada Pra zer dar o molho, o moleque é zica Pra zer dar o molho, safado morre na bica Moleque novato, puta sangue no olho Com a mão na coronha, faz o circo pegar fogo Ré, tá doita, pé da língua, molecote, senta o barco Amanhece cheio de formiga no meio do canavial Puto que mete bronca, se ferrar, queimar roupa Moleque de toca preta, tento petada até a boca Se burlar as regras, vai dar merda, vai Cuxilou o bicho pega nessa que o cachimbo cai Menino mal, mal criado Tá seguindo a risco, atirei o pau no gato Bivete, trombadinha, chame como quiser Empratou a zeda mesmo o moio de zemané Maldito é aquele que foi atrás do molecote Último que tentou, a sorte beijou Agora que teve o beijo da morte Ela só quer luxar Ela quer o que não tem Ela quer tudo comigo E eu quero tudo também Menina fogueta Patrícia maliciosa Bonita e bandida Ao mesmo tempo super poderosa Quando Deus te fez Ele te desenhou, nega Que cê quer, eu quero em rubro Pra vida inteira Quer se divertir, vou te levar ao céu Te ofereço um brinde Do mais doce que o que tem Misturei no norte Foi pipoco das galáxias Eu e você é lost Longe do ser sonada Cê quer viver, viva Mas não chore menina Pois saiba desfrutar Dos prazeres bons da vida O que cê quer te dou Seu pedido é uma ordem Só quero que você Seja feliz e não chore Não sou reino Mas realiza os seus desejos sim Aí Jasmine Vou tentar ser seu Aladdin Viaja não firma CTS, kamikaze Na capitu dos pra quem No corre dos pra quem Na capitu da prossegui É só ladrão É só ladrão No corre dos pra quem Na capitu da prossegui É só ladrão É só ladrão No corre dos pra quem Na bota da rodobã Os moleque é ninja É tipo talibã No corre dos pra quem Na bota da rodobã Os moleque é ninja É tipo talibã Tô Paquistão Tipo macaco Cheio de banana De luva e balacrava De explosivo na capanga Do posto shell Vejo a rodobã Se aproximar Liguei o dois Pra jogar cama de gato Pra rodou Se não dá cruz Faz um pai nosso Que Deus nos abençoe Só quero que não é seu Mas que compra é Land Rover Os hollow, hollow Os money, money Os cash, cash Os cordão de diamante É tiramite nos cofre É marreta na lata É maçarico No boca de lobo Do magnata Playboy de olho azul Na porta da facul Os favela chique Solto tipo pitbull Na sede de tomado boy O Veloster financiado Antes ele do que eu Endividado Na brisa do meu back Eu já consigo ver Na bola de cristal Os hiena cheitos pra quê? No corre dos pra quê? Na capa e tudo a prosseguo É só ladrão É só ladrão No corre dos pra quê? Na capa e tudo a prosseguo É só ladrão É só ladrão No corre dos pra quê? Na bota da rodobã Os moleque é ninja É tipo talibã No corre dos pra quê? Na bota da rodobã Os moleque é ninja É tipo talibã Ha, viaja não firma CTS, kamikaze Liga os bebê 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 Na roeira de XT Se o papai deu a mal Não quero ser você Liga os bebê Liga os bebê Liga os bebê Que quer os bebê Que quer os bebê Que quer os bebê Que quer os bebê Riga os bebê Liga os bebê As por causa do boxe Rodinho conectado, os dois vão de XT No aval do paizão que tá de civic e degradê Trindade é mato, tem bebê que tá de nove mês Passando as vistas na fujioca do japonês Fita estudada pelos arquitetos da favela A visão é cruel, quando os bebê pega Bebê de cima, com os cronaro na pochete Bebê de cima, com os corpinho paniquete Bebê de cima, com as máquinas aniquiladas Isso papai deu a bala, o bebê cata, o bebê mata Cadeia não é perpétua, vai ter volta Um dia canta o alvará, juiz, um dia solta Um 5-7 cometido dá uns aninhos, eu sei A gente se tromba na volta, só não garanto que parei Apesar o velho juiz, livra ele da chega Apesar o velho juiz, porque Brasil não tem perpétua Rasco aqui não tem, nem injeção letal Guarda seu C.A. no leito, o que aplicar em nós é mal Se o delito é cometido, foi por falta de opção Se hoje tamo trancado, foi pela ocasião Emprego tá escasso, trabalho tá foda Por isso que os moleque assaltam de sete metas Mas padoca, lotérica, posto de gasolina Assalta pedestre, mercado até joalheria E assim prossegue os corres, os assaltos e etc Porque eles já sabem que cadeia aqui não é perpétua Aí, sem luta não há vitória CTS, haha É, pra vencer, tive que matar um leão por dia Dez demônios por semana, vários juntas e uma vida Hoje sou o gradeador que ainda tá na luta A guerrida em Taquito que tá cantando chato pra mim O banco diabo amassou, não Escarraram na minha cara antes de me dar esse pão Andei quilômetros em busca da vitória Brasília foi o foco onde Deus me deu a glória Peculdades, barreiras pra chegar até a conquista Atravessei vários preconceitos pra poder chegar lá onde ia Tô vivão, ó, gratiano, não entreguei minhas armas pra ficar debaixo do pano Eu vi o crime, eu vi mortes, vi vários desistir Nessa caminhada do rap, só Deus que é por ti Por nós hoje sempre ladrão, toda hora Sem luta não há vitória